Sabe amiguinhos, se você tem Jesus morando em seu coração, lembre-se que o pecado sempre causa problemas para as pessoas. Como é que as crianças podem evitar pecar? Bom, essa semana, quando você for tentado agir mal, pequenininho, pare e pense. Pense nas consequências da sua decisão. E aí agradeça a Deus pelo seu poder, que sempre te ajuda a agir corretamente. Mas vocês não estão achando, não, que o nosso amiguinho Didio tem alguma coisa para nos dizer? Ah, é, ele tem isso. Pois é, é que eu achei errado não contando para a professora, não dizendo que quebrei o vaso dela, mesmo que já tenha consertado depois. Amanhã eu vou falar com ele e pedir desculpa. Muito bem, e nós aprendemos mais uma vez com a palavra de Deus.